Mano, agora tá... Perfeito Mano, a change? A little? Mais um pouquinho, né? Ah, tá que lindo Vamos fazer uma sepultura no carrão Vamos fazer uma coisa linda Na porta da turma Na porta da turma A porta da turma A porta da turma No caro Na porta da turma A porta da turma Na porta da turma E aí 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 Vamos acertar, tá meio B, né? Tá, mas é normal, até acertar de novo É assim que a gente encaixa E aí 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 Oh, isso não está na internet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Música Conta aí Nossa, paramos Bebeu água A gente é impressionante Bebeu água Calma Fofó não quer Casca de coco no terreiro Fofó não quer Casca de coco no terreiro Pra não lembrar Do tempo do cativeiro Pra não lembrar Do tempo do cativeiro Fofó não quer Casca de coco no terreiro Fofó não quer Casca de coco no terreiro Fofó não quer Casca de coco no terreiro Pra não lembrar Do tempo do cativeiro Pra não lembrar Do tempo do cativeiro Fofó não quer Casca de coco no terreiro Vofó não quer Casca de coco no terreiro Pra não lembrar Do tempo do cativeiro Pra não lembrar Do tempo do cativeiro Lembrar Do tempo do cativeiro Lembrar Cativeiro Cadiveiro Lembrar Cativeiro Lembrar Cativeiro Vofó Lembrar O sol daqui a pouco tá pegando um pouquinho nas costas. É, já senti um pouquinho. Ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.